43 alunos de escolas estaduais de Lagoa Formosa participaram de um concurso de tirinhas promovido pelo CRAS e outras entidades em prol do combate às drogas. Para mais informações eu vou conversar com a Ivani Ferreira, que é assistente social do CRAS e presidente do Conselho Antidrogas. Ivani, como surgiu essa ideia de promover esse concurso tão interessante e importante para esses alunos? Todos os anos a gente vem fazendo trabalhos em relação à prevenção do uso de drogas. Como esse ano, devido à pandemia, foi impossível realizar esses trabalhos convencionais. Então nós pensamos, tivemos a ideia de criar esse projeto, que são as tirinhas. Tiveram que assistir um vídeo chamado A Caixa, do Ministério da Cidadania. A partir desse vídeo, eles tinham que criar uma tirinha, que são desenhos elaborados de forma, de desenhos à mão livre. Então eles elaboraram essas tirinhas com o tema sugestivo. Você nunca será livre se escolher usar drogas. O tema resume o foco do projeto, que envolveu entidades e escolas estaduais de Lagoa Formosa. Esse projeto visou mostrar a importância do combate, da prevenção ao uso de drogas, tendo em vista o Dia Internacional, que nós comemoramos o abuso contra o abuso e o tráfico de drogas, que é dia 26 de junho. E como nós estávamos em período de pandemia e não podia fazer ações presenciais, então nós pensamos uma forma de trabalhar esse tema tão importante junto às escolas e aos alunos. As estatísticas já mostraram que as crianças e adolescentes estão muito mais vulneráveis ao uso do álcool que outras drogas. Então foi a possibilidade de estar junto com essas crianças, esses adolescentes, suas famílias, para dizer o quanto é importante a prevenção e eles estarem se cuidando. Então foi muito relevante. Seis alunos foram premiados nesta quarta-feira, três do ensino fundamental e os demais do ensino médio das escolas estaduais. A gente tem que evitar as drogas, né? E é bom também fazer as tirinhas para desenvolver também o português sobre as tirinhas. E qual foi o seu prêmio, Samuel? Uma bicicleta e os bombonzinhos da Donaíba. Foi fácil, né? Eu sempre desenhei na minha vida toda. No geral eu só fiquei pensando por vários dias. E aí depois foi só desenhar, fazer ali. É um projeto que vem sobretudo resgatar a dignidade da nossa juventude. Em tempos em que muito se fala sobre protagonismo juvenil, É muito importante que nós façamos alguma coisa, especialmente nós, educadores, nós gestores escolares, façamos alguma coisa para que o jovem mantenha-se cada vez mais afastado do mundo das drogas. Por isso, o nosso agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Ação Social, do CRAS, do Conselho Municipal Antidroga, todos os envolvidos. Realmente é uma ação muito importante. Obrigado.